Apesar de internauta, você sonhou que encontrava documento? Teve uma pessoa que sonhou que encontrava documento e ela relatou aqui nos comentários. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Eu sonhei que recebi um ofício pedindo para que eu encontrasse um documento. E uma pessoa à minha direita havia encontrado o documento no sonho. E ela me deu certeza de que o documento procurado estava naquele arquivo, entre meio a um feixo de documentos. Então, esse sonho está querendo dizer que ocorreu tudo bem. Uma pessoa, lá no sonho dele, figurou mostrando o documento que foi solicitado para o sonhador. Então, quando você sonha que está encontrando documentos, o que você está tendo é um sinal muito positivo para realizar algo que queria há mais tempo. Você está, na verdade, realizando coisas antigas. Você está na superação. Você está na estabilidade econômica, financeira. Porque quando nós encontramos documento na vida de vigília, o sentimento que nós temos é o de superação, é o de alívio, é o de segurança. Então, o que está chegando para você é alívio, é segurança, é alegria. Porque um sentimento que temos quando encontramos um documento é o de alegria. Então, alegre-se e agradeça porque ele é um sonho bom. Se você sonhou que encontrava documentos lá no arquivo ou de alguma forma, e se você sonhou que alguém ajudava você a encontrar, melhor ainda. Porque essa outra pessoa que ajuda você no sonho a encontrar um documento, ali ela está representando um anjo, um guia espiritual, uma luz forte que vem do mundo espiritual para auxiliar você. Então, é um sonho muito positivo. Se você sonhou nesse sentido, então somente agradeça. Pior seria se, nesse caso ali, o sonhador foi requisitado para encontrar o documento e não teria encontrado aquele documento no sonho. Mas ele encontrou o documento no sonho. Quer dizer o quê? Que foi solicitado a ele uma missão a qual ele tinha preparo e capacidade. Isso é que é o importante. Então, se você sonhou nesse sentido, alegre-se. Veja bem o que aconteceu nesse sonho aí. Se você sonhar que está encontrando documento, você está encontrando estabilidade, você está encontrando alívio, você está encontrando firmeza naquilo que você está precisando estabelecer para a sua vida. Porque são esses os sentimentos que nós temos ao encontrar um documento, quando precisamos encontrar um documento na vida de vigília. É um sonho muito positivo. Eu tenho a playlist aqui no meu canal, sonhos com assinatura e documentos. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente para você. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E se você encontrou o documento em sonho, então você está encontrando a realização de algo esperado há bastante tempo na sua vida. Gratidão por assistir aos meus vídeos.